E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. O assunto que estamos falando é sobre a equação de segundo grau. Vídeo aula de número 35. Bom, nós estamos resolvendo problemas que envolvem a equação de segundo grau. Então vamos para o problema de número 5. Então vamos lá. A questão é a seguinte. A soma dos quadrados de dois números naturais consecutivos é igual a 41. Determine esses dois números. Vamos entender essa questão aí. Ele fala dois números consecutivos. Olha, a soma dos quadrados de dois números naturais consecutivos. Como é que nós podemos escrever dois números consecutivos? Vamos escrever x e x mais 1. Um número consecutivo é sempre uma unidade a mais. Então, chamei o primeiro de x. Automaticamente o seu consecutivo é x mais 1. Aí ele fala assim, ó. A soma dos quadrados de dois números naturais consecutivos é igual a 41. Então nesse caso, ó. A soma dos quadrados de dois números naturais consecutivos. E são eles? x e x mais 1. Então a soma dos quadrados. Então, x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado é igual a 41. A dica que eu vou te dar é o seguinte. Isso aqui é um produto notável, né? E aí eu tenho que lembrar um pouquinho de produto notável. a mais b elevado ao quadrado. Isso é igual a a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E quer dizer, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Que aplicando essa informação aqui dentro, pode aplicar. Então x ao quadrado. Vou trabalhar com isso aqui. Vou desenvolver x mais 1 ao quadrado. Então vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro e o segundo. 2 vezes x vezes 1, que vai dar 2x, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado, 1. Isso é igual a 41. Tranquilo? Então nesse caso, eu tenho que x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado mais 2x, mais 1. Então eu passei o 41 para o outro lado, ficou menos 41. Tudo bem? Igual a zero. Então nesse caso ficou 2x ao quadrado mais 2x, menos 40, igual a zero. Como todos os termos aqui são múltiplos de 2, eu posso dividir todos os termos por 2. Dividindo todos os termos por 2, 2x ao quadrado dividido por 2 vai sobrar x ao quadrado. 2x dividido por 2 vai dar x. Menos 40 dividido por 2 vai dar menos 20. Isso é igual a zero. Então você acabou de montar a equação deste problema aqui. Tá bom? E aí, eu só vou reescrever a equação, calando uma equação segundo grau, que você tem todas as ferramentas necessárias para resolver. Primeiro, eu tenho aqui a, b e c, determinar os coeficientes. Nesse caso, o coeficiente a é 1, o coeficiente b é 1 e o coeficiente c é menos 20. Determinando delta, que é b ao quadrado menos 4 é c, eu vou pegar os valores de a, de b e de c e substituir na fórmula. Ficando assim, delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 20. Nesse caso, 1 ao quadrado, 1 menos por menos, mais 4 vezes 1 vezes 20 vai dar mais 80. Nesse caso, delta é igual a 81. E aí, para resolver as raízes, nós temos a fórmula dita como de básica. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar os valores de b, de delta e de a e substituir nessa fórmula aqui. Ficando assim, x é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 81, sobre 2 vezes 1. Aonde x vai ser menos 1, mais ou menos 9 sobre 2. Tá bom? Aqui, a gente vai continuar e vai desmembrar em duas raízes. Ou seja, menos 1, mais 9 sobre 2, que vai dar 8 sobre 2, que é igual a 4. E x2, menos 1, menos 9 sobre 2, que é igual a menos 10 sobre 2, que é igual a menos 5. Bom, então, a gente pode analisar o seguinte. Se x é igual a 4, logo, x mais 1 vai ser igual a 4 mais 1. Então, nesse caso, x mais 1 é igual a 5. Se x é igual a menos 5, logo, x mais 1 vai ser igual a menos 5 mais 1, que é igual a menos 4. Aqui, neste caso, eu posso concluir que a solução daquele problema pode ser 4 e 5, que são dois números consecutivos, ou menos 5 e menos 4, que são dois números também consecutivos. Tudo bem, gente. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Bom, vamos continuar. O produto da idade de Magrão pela idade de Zequinha, que é dois anos mais velho, resulta em 120. Qual é a idade de Magrão e qual é a idade de Zequinha? Bom, como é que nós iremos notar a equação deste problema? Vamos desmembrar as informações. Magrão, ele fala assim, o produto da idade de Magrão pela idade de Zequinha, que é dois anos mais velho. Então, ou seja, Zequinha é dois anos mais velho. E você sabe a idade de Magrão? Não. Porque a idade de Zequinha depende de quem? Da idade de Magrão. Se eu não tenho idade de Magrão, vou chamar a idade de Magrão de x. E a idade de Zequinha? x mais 2, porque ele disse que é dois anos mais velho. Então, Zequinha é x mais 2. Aí, olha só o que ele fala. O produto da idade de Magrão pela idade de Zequinha, que é dois anos mais velho, é igual a 120. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que o produto da idade de Magrão com a idade de Zequinha é igual a 120. Então, x vezes x mais 2 é igual a 120. Aplicando a distributiva, vai ficar x vezes x, x². x vezes 2, 2x. Isso é igual a 120. Passamos 120 para o outro lado, vai ficar x² mais 2x menos 120, igual a 0. Então, o que acontece? Você acabou de montar a equação do problema. Caiu a mão de uma equação de segundo grau que você agora sabe resolver. Vamos lá? Logo, os coeficientes daquela equação é igual a A, B é igual a 2 e C é igual a 120. Aqui, olha. x² mais 2x menos 120. Nesse caso, A é igual a 1, B é igual a 2 e C é igual a menos 120. Δ, B² menos 4ac. Nesse caso, eu tenho que Δ vai ser igual a 2² menos 4 vezes 1, vezes menos 120. 2² menos 4, vezes 1, vezes 120, vai dar 480. Nesse caso, Δ vai ser igual a 4 mais 480. Δ é igual a 484. E aí, nós temos que x é igual a menos B mais ou menos raiz de Δ sobre 2A. Nesse caso, x vai ser igual a menos 2 mais ou menos raiz de 484 sobre 2 vezes 1. E vai dar menos 2 mais ou menos 22 sobre 2. Continuando. Logo, nós temos que x1 é igual a menos 2 mais 22 sobre 2. Que vai dar 20 sobre 2, que é igual a 10. E x2 menos 2 menos 22 sobre 2, que vai dar menos 24 sobre 2, que é igual a menos 12. Mas, como x refere-se à idade de Madrão, não convém ter menos 12. Porque você não fala, Madrão tem menos 12 anos. Então, nesse caso, o x só pode ser quem? 10. Então, a gente pode concluir o seguinte. Que Madrão tem 10 anos. E Zequinha, que é 2 anos mais velho, tem 12 anos. Então, nós achamos a idade de Madrão e a idade de Zequinha. Tranquilo? Vamos lá. Bom, o número de pacotes de balas contidos em uma caixa é 2 unidades maior que o número de balas em cada pacote. Sabendo que a caixa contém 80 balas, calcule o número de pacotes de cada caixa. Bom, vamos desmembrar o anunciado. Número de balas em cada pacote. Vamos lá. O número de pacotes de balas contidos em uma caixa é 2 unidades maior que o número de balas em cada pacote. Então, o número de pacotes depende de quem? Do número de balas. Porque ele fala que é 2 unidades maior. Mas eu não sei o número de balas em cada pacote. O que eu vou fazer? O número de balas em cada pacote eu vou chamar de X. Aí agora, pegando aqui, até aqui, primeira frase. O número de pacotes de balas contidos em uma caixa é 2 unidades maior que o número de balas em cada pacote. Só escrevi, ó. O número de pacotes de balas, só reescrevi. Então, se ele fala que o número de pacotes de balas é 2 unidades, o número de pacotes de balas é 2 unidades maior que o número de balas, se o número de balas você chamou X, o número de pacotes você vai chamar de quem? X mais 2. Então, ó. E a caixa contém 80 balas. Então, nós temos que o número de balas é X e o número de pacotes é X mais 2. E a caixa contém 80 balas. Então, se pegar o número de balas e multiplicar pelo número de pacotes, eu vou ter o total de balas que tem dentro da caixa. Então, foi isso que eu fiz. Peguei aqui, ó, o número de pacotes e multipliquei o número de balas no pacote e multipliquei pelo número de pacotes, que é X mais 2. Gerando, então, a quantidade de balas, que é 80. E aí, ó, agora ficou fácil, né? Então, X vezes X, X ao quadrado. X vezes 2, 2X. Isso é igual a 80. E esse caso vai ficar X ao quadrado mais 2X menos 80 e igual a 0. Beleza? Deixa eu continuar. Então, nós tiramos a essa equação. O que a gente vai resolver? Então, vamos lá? Volta. Eu tenho que os valores de A, de B e de C, vai ser A igual a 1, B igual a 2 e C igual a menos 80. E aí, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Substituindo os valores de A, de B e de C, eu tenho que delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 80. E aí, ó, 2 ao quadrado, 4 menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 80, vai dar 320. Delta, nesse caso, é igual a 324. Daí, temos a fórmula para achar as raízes. É menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Substituindo os valores de B, de delta e de A, teremos menos 2, mais ou menos, raiz de 324 sobre 2 vezes 1. Que vai ficar x igual a menos 2, mais ou menos, 18 sobre 2. Bom? Raiz de 324 é igual a 18. E continuaremos a abrir em duas raízes. Quais são elas? Menos 2, mais 18 sobre 2. Menos 2, mais 18, 16. Medido por 2, 8. x2 é igual a menos 2, menos 8 sobre 2, vai dar menos 20 sobre 2, menos 10. que não convém, porque x representa o número de balas. Então, nesse caso, menos 10 eu descarto. Conclusão. O número de pacotes, que é duas unidades a mais do que o número de balas, se você achou que o número de balas é 8, o número de pacotes vai ser quem? 8 mais 2, que vai ser igual a 10. Tudo bem? Difícil, né? Bom, gente. Mas como eu falo sempre, o treino é importante. Não adianta só você assistir, assistir, assistir e sem praticar. Aqui nós fizemos alguns exercícios que envolvam problemas. Que envolveram problemas. Variados, de modo geral. Não deixe de praticar, gente. Não deixe. Até a próxima aula e um abraço.